Bom, galera, vamos lá. Eu vou dar uma arriscada muito grande. Por quê, galera? Se a Holanda ganhar da gente, empata com a gente em número de pontos, vai a 3. E a Inglaterra provavelmente vai ganhar de País de Gales, vai a 6. E aí, pra gente buscar a Inglaterra vai ficar difícil, até porque a gente teria que ganhar da Inglaterra. Então, se a gente perder esse jogo pra Holanda, vai complicar muito a nossa vida. Então, o negócio é não perder esse jogo, é ganhar. Mas o empate também não seria muito bom, porque a gente precisaria ganhar ou empatar da Inglaterra, mas ganhar da Inglaterra. E eu acho que vai ser mais difícil ganhar da Inglaterra do que da Holanda, que já vai ser muito difícil. Então, eu tô arriscando, galera. Vou arriscar. Vou meio que pro tudo ou nada. Não quero um empate. Vou pra vitória ou pra derrota. Boa defesaça do goleirão salvando a gente. E mais a Holanda. Não sei se foi um bom negócio entrar nessa mentalidade de neutro. Boa! E aquela cutucadinha com o bico da chuteira. Tira, pelo amor de Deus, essa bola daí. Boa! Não! Gol do DT, galera. Muitas chances pra Holanda, né? Muitas chances. Tem muito meio campo e é um meio campo muito forte, galera. Mas eu tô torcendo pra gente ter pelo menos umas duas chances aí e conseguir virar esse jogo. Vamos lá. Difícil vai ser segurar, né? Bolão pro Haaland. Não! Acertei a trave! Boa! Gol do Haaland. Botou pro Haaland ali um a um. Ufa! Talvez ter entrado na 6-3 não teria sido mais prudente. Mas eu já entrei da outra vez e, como eu disse, tô querendo meio que saída mesmo da minha zona de conforto. Vou pro embate direto. Vamos ver se vai dar certo. Acho que tô sofrendo um pouquinho mais, mas tudo bem. Um a um não é o resultado que eu quero. Porque aí a gente vai ter que buscar, no mínimo, um empate com a Inglaterra. Rezar pra Holanda não ganhar de País de Gades. Mas vamos lá. Tem muito jogo pela frente. Ainda não tem nada decidido. O Degard neles. Vamos lá. Tá muito ruim essa chance. Uh! Que sorte que eu dei agora, galera. Devia ter passado. Uma besteira monstra. Mas tá dando certo. Vamos lá. Gol! Sul do Haaland. De golaço, galera. Que que é isso? O homem é monstro. Golaço. No ângulo, bola de fogo. Segura a Holanda. Tomar o gol agora não adiantou nada, né? Mas vamos lá. Tira. 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 Boa. Tira. Vamos dar uma segurada monstra. Volto já. Vou arrumar aqui. Bom, galera. Vamos lá. Fechei o time. 6-3-1. Defesa. Pressão alta. Vamos lá. Se a gente ganhar, vai ser incrível. Então, vou tentar segurar num talo aqui. Boa. Não volta não, bolinha. Não volta não. Tira logo daí. Pelo amor de Deus. Acaba o jogo. Não faz isso comigo, não. Guira Galvão. Bueno é teste pra cardíaco o negócio aqui, hein? Boa. O goleiro defendeu. Não, meu Deus. Não. Pelo amor do gol no final. Que raiva, galera. Pelo amor do gol no final. Não tô acreditando nisso. A Inglaterra empatou com o País de Gales. Não sei se foi bom ou se foi ruim isso daí, né? Tá tudo embolado agora, galera. Tudo embolado. E o próximo jogo é Holanda e País de Gales. A gente e Noruega. Ô. Noruega e Inglaterra, né? A gente e a Inglaterra. Bom. Pelo panorama inicial, a Holanda teria que ganhar pra se classificar. O País de Gales fez um jogo heróico contra a Inglaterra e empatou. Se a gente empatar com a Inglaterra, a Inglaterra tá na nossa frente. Provavelmente vai continuar na nossa frente. A Holanda, pra passar, teria que fazer pelo menos... Ganhar de pelo menos 2x0 de País de Gales. Não é difícil, né, galera? Não é difícil. A Holanda teria que fazer 2x0 no País de Gales. E a Inglaterra... Não perder da gente, né? Então, o certo seria a gente ganhar da Inglaterra pra garantir. Mas, olha esse time da Inglaterra, galera. Dizer que não tem chance é sacanagem. Mas, que vai ser quase impossível. É quase impossível, né? Mas, vamos lá. Vamos arrumar o time de volta. Bom, galera. Tô de volta. Usei um kit de energia. Pra gente tentar ganhar. Vamos rezar pra esse time da Inglaterra tá um pouco cansado aí. É um time ridículo de forte. 3-4-3. O cara mais fraco aqui é o goleiro, o Ramsdale, 83. E o Saka e o Grealish, que são nível 84. Então, só pra você se ligar, esse time da Inglaterra. É um absurdo. Então, vamos lá, galera. Não tem muito o que fazer. Vamos tentar segurar as pontas aí. E a Holanda joga em casa. Então, as chances são bem pequenininhas. Olha aí. Falando em chance. Olha uma chance pra gente. Golaço do Haaland. Boa. Galera, eu vou tentar segurar esse golzinho aqui. Até a última com unhas e dentes. Mas, vamos lá, né? É, aí... Tá bom. O goleiro pegou. O goleiro entendeu o recado aqui. Tem que ser com unhas e dentes no talo, galera. Vamos lá. Que medo, hein, galera? Que medo. Bom, eu tenho uma segunda carta na manga ainda, né? Mas, vamos lá. Vamos deixar assim. Vamos ver se a gente vai conseguir se virar legal contra esse time da Inglaterra aí. Se a gente tomar um gol, eu tenho uma cartinha na manga que talvez dê certo. Boa, galera! Mas, vamos tentar segurar assim. Porque essa carta na manga não é 100% de certeza. É um chute, né? De que talvez dê certo uma certa situação. Mas, eu não quero usar. Mas, eu conto pra vocês. Usando ou não usando, eu conto pra vocês. Tira, pelo amor de Deus. Mas, tira isso! Tira pra longe. Boa! Não, galera. É muita chance. Boa! O goleirão tá salvando a gente. Fazendo uma partida espetacular, galera. Acaba. O jogo não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Tira, 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 tira. Meu Deus do céu! Maluquice. Tira, 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 tira. Nem olhei os outros grupos, esqueci de ver, né? Mas, ainda dá tempo de ver, né? Então, ó. É, sorteio, se eu não me engano, né? Não é exatamente assim, né? Tipo, um contra o outro, assim. Meio que sorteio, né? É. É isso aí. Eu nem sei em que grupo que a Polônia tá. É repescagem? Ah, a Polônia deve ter ido pra repescagem e conseguido, né? Mas, enfim. Vamos lá. A Polônia também não é um time bobo, galera. É um time forte. Ainda tem o Leva. Ainda tem o Lewandowski. Na verdade, a gente jogou uma... Eu tô loucão, né, galera? A gente jogou uma Copa do Mundo. E pulou um ano só. Então, estamos, tipo, no ano 3, eu acho. Ano 3, eu tô louco. Tô achando que tá pra frente. Enfim, galera. Vamos lá. Eu vou ter que dar uma arrumada aqui. 3, 5, 2. Informação chatinha. Vou dar uma arrumada e volto já. Bom, galera. Vamos lá. Eu arrumei o time no 6, 3, 1 mesmo. Resolvi assim. Tem esse Lewandowski aí, que é muito poderoso. Então, vamos tentar segurar esse time da Polônia aí. É um jogo só. Empate, prorrogação e pênaltis. Então, vamos lá. Olha aí, uma boa chance pra gente. Golaço do Swenson. Esse é o nosso lateral direito monstro aí, que eu achei que não estava no time. Boa. Mais uma chance pra gente. Coisa linda, hein? Laço do Haaland. Erling Haaland, monstro. Eu já falei algumas vezes disso. Peraí, peraí. Tira nada. Pelo amor de Deus. Eu já falei sobre esse assunto que eu vou abordar agora com vocês algumas outras vezes em algumas séries. Que é sobre o nome do Haaland, né? Na verdade, a pronúncia do nome dele não é exatamente Haaland, né? Eu vi uma entrevista. Eu não lembro de quem agora. Mas foi um narrador aí falando. Que, na verdade, o nome deles pronuncia Holland. E não Haaland. Igual eu falo, né? Algumas outras pessoas também falam. É Holland. Porque é a maneira como se fala lá na Noruega. Mas, galera, eu não vou ficar falando assim, não. Haaland já era pra mim, pelo menos. É... Porque você imagina também... Olha aí uma falta pra gente. Se a gente for chamar todo mundo pelo nome, como se fala no seu país. Eu acho que eu... Não sei se, de repente, o Mbappé na França é de outra forma que fala. Eu acho que não. Boa, galera! 3x0 na Polônia. Nossas médias estão muito altas, né? Então, valeu muito a pena. Espanha, galera. Agora quebrou nossas pernas. Bonito, né? Espanha. Alemanha e Bélgica. França e Holanda. Já cumpriram o nosso objetivo. Mas eu queria muito ganhar essa Eurocopa, né? Portugal e Irlanda. É. Bom. Vou ter que dar uma estudada aqui. Volto já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.